Fala aí galera, beleza? Henrique Nara de volta com mais um vídeo, dessa vez trazendo aqui um vídeo detonado de Máfia 2, né? Continuando aqui com o nosso detonado e vamos lá então para o segundo capítulo, capítulo 2, capítulo 2. Deixa eu ativar aqui as legendas, né? É, não, vídeo não, áudio não, configurações do jogo, aqui, legendas ligadas. Ahn, pessoal, faz poucos dias aí, né, que nós começamos o detonado Máfia 2, então vamos aqui prosseguir agora com o capítulo 2. Agora sim, agora vamos começar de verdade a jogar o game, ok? É nessa parte que o Joey está levando nós, o Joey é esse amigo nosso aqui, o Joey está levando nós para a casa da nossa mãe. Que nós voltamos aqui para os Estados Unidos, né, aqui para Nova York, né, nossa cidade natal, Nova York, Nova York de 1940. E estamos aqui de volta ao Lar do Cilar. Então aqui nessa parte a gente não vai fazer nada, absolutamente nada, a gente só vai aqui mover a câmera, né, e aprender aqui os comandos do veículo, tipo, mudar a câmera e tal, entendeu? E olhar assim ao redor e ver a parte gráfica do jogo, né, que é bem bonita, por sinal. E apenas isso, ok? E ver aí as legendas aí da cena aí. Bom, todos os soldados que estavam na guerra estão voltando aqui para, acabou a guerra, né, então todos os soldados estão voltando para casa. Aqui durante o segundo capítulo a gente vai ver alguns aviões de guerra sobrevoando aqui a cidade, né, porque os soldados, os recrutos estão voltando, né. Então, acabou-se tudo já e agora estamos de volta para a nossa casa, ok? Agora sim aqui vai começar o game. Aqui depois dessas curtsenias a gente vai começar as matanças, as roubalheiras e as putarias do caralho, ok? Pular aqui a curtsenia e beleza. Chegamos aqui a casa da mamãe e vamos lá, táxi, valeu. Nessa época aqui o táxi era barato, ó, R$2,25, né, em 1943. Na época do GTA IV é bem caro o táxi. Beleza, aqui está falando, use o mapa para navegar, use o mapa ali, né, para saber onde você está. Tem um mapa ali embaixo, ó, tipo do GTA IV, né, bem normal, bem fácil, bem simples. Aqui está nóis, com essa maleta cheia de munição e armas. E aqui está no inverno, um inverno bem frio, bem rigoroso. Meu Deus. E aqui é a casa da mamãe, vamos lá então. Olá mamãe, estou de volta para você. Suas escadas até o apartamento da mamãe. E aqui estás. Hello, mamãe, hello, hello, hello. Vamos falar do curtsenia. Aqui tem a nossa mãe e essa amiga gostosa dela, ó, que está me encarando. Ó, eu ando, ela fica olhando para mim. Acho que ela quer apagar uma peta para mim, ó. Olha lá. E eu ando, ela fica me seguindo, ó, com o olhar, fica me encarando, ó. É, ela é safada, é safada. Beleza, nossa mãe mandou nós ir dormir, então vamos dormir. Tem que respeitar a mamãe. Boa noite, mãe. Aqui é o nosso quarto, tem um cavalinho, tem um bocotó. Aqui tem um negócio de cachorros. Uns desenhos ali. E é só isso. Só apertar aí para usar a cama. Olha lá, deu um sono no cara. Aqui no vidro. Vamos dormir. Agora é só amanhã que a gente vai acordar. Vamos dormir a madrugada inteira. O dia seguinte. Ah, é, nessa época acho que não existia ainda o Despertador, né? No Nico Bellic já existia o Despertador. É, não veremos Nico Bellic aqui nessa Nova York antiga, tá? Só para vocês ficarem aptos aí. Nessa época, em 1943, eu nem sei se Nico Bellic era nascido. Mas eu acho que Nico Bellic nem era nascido nessa época ainda. E mesmo se ele fosse, ele não era desse país. Porque ele é um imigrante, né? Ele nem estava aqui ainda. Ele veio lá pelos anos 2000 para Nova York. Beleza, vou pular aqui essa corticene. Nada demais. Tchau, mama. Nossa amiga gostosa já foi embora. Só que a gente vai encontrar ela de novo, tá? Agora aqui no começo do jogo, a gente só tem essa roupa aqui. Casaco de couro. Ela é bonita essa roupa. Mas depois a gente vai comprar outras roupas e até mesmo roubar outras roupas. Porque eu sou bem ladrãozinho. Eu estou desculpando. Eu não quero se você tem que vender tudo. Beleza. Aqui a gente vai encontrar aquela gostosinha de novo. E agora aqui a gente vai fazer uma briguinha. A gente vai brigar com o carecão aí que quer bater na minha marmita. Você vai mexer com a minha marmita, seu otário? Tá achando que você é o rei do pedaço aqui? Eu sou do exército, porra. Já matei muito, filha da puta. Vem, 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 vem. Aqui, carecão. Surpresa, motherfucker. Eita. Opa. Eu estou meio enferrujado aqui nas brigas. Mas eu manjo dos paranaui ainda. Vem, maluco. Vito, o que você está fazendo? É, caralho. Levanta aí, levanta aí, mano. Ah, te dei uma chance, te dei. Eu deixei você bater em mim, vem. Vem, 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 vem. Opa, opa. O que é isso, Vitor? Está apanhando, porra. Aqui a gente está aprendendo os comandos de briga, tá, galera? É só, é mais ou menos isso. Essa briga aqui é só para a gente aprender a tretar, ok? Não é nada pessoal. É só para tretar mesmo. Você aperta espaço, a gente esquiva. Botão direito e esquerdo do mouse, a gente bate. Botão direito do mouse, ele tem mais força do que o esquerdo. O direito, ele bate mais forte do que o esquerdo. Ah, o esquerdo, ele dá só um soquinho assim, olha lá. Até que é forte também, mas o botão direito, ele dá um soco assim. É mais potente. Derruba o cara no chão já, o cautia quase, o carecão. Mas vai pra gente comprar uma roupa que nem desse carecão aqui, ó, que é bem da hora. Toma! Perde uns dentes aí, seu otário. Ai, ai, esse carecão é muito otário. É, gostosinha. Depois você está me devendo duas petas. Uma por ficar me encarando e outra por te defender. Beleza, vai à casa de Joey. Joey aqui no Mafia 2 é tipo o amigo gordo, o Roma, do... É tipo o primo gordo, né, do Nico Bellic, o Roma. Só que ele é só amigo nosso. Ó, a gente aperta a tab aqui, ó. A gente abre o mapa. Não é muito grande o mapa do Mafia 2, tá, pessoal? Só pra vocês terem uma noção aí, ó. É esse aqui. É meio que pequeno, né? Mas dá pro gasto, ó. Aí aqui tem uns negócios e tal. Beleza, aqui shift esquerdo pra correr. Aí aqui tem uma loja de roupa. Ai, filha da puta, eu quero entrar na loja. Eita porra, que cara... Não é esse cara, é fedido, mano? Só encostei nele e já começou a brigar. Fica, seu otário. Tá achando que eu tô de brincadeira? Levantei, seu manézão. Véio do caralho. A polícia tá vindo. A polícia, polícia, polícia. Polícia, me ajuda, polícia. A polícia aqui do Mafia 2 é que nem do GTA 4, tá? Se eles vêm algum carinha batendo, se eles vão vir se defender. Porque eles fazem o certo. Então já é bem legal. Aqui está a loja de roupa, ó. Enquanto a gente tiver dinheiro aqui, a gente vem comprar umas roupas. E se a gente não tiver dinheiro e tiver uma arma, a gente vem roubar umas roupas. Porque dá pra roubar também. Agora aqui não dá pra roubar nenhum carro, tá? Não dá nem pra pegar veículo algum. Porque a gente ainda não descobriu as... As putarias de roubar carro. Ok? Então não dá pra roubar carro ainda. Ali é a casa da nossa mãe. E o que é a saída para a rua? Aqui é uma loja. Aqui eu não sei do que. Aqui não dá pra entrar. Aqui, ó. Beleza. Vai ficar... Vou explicar agora bem a barra pra vocês. Até o capítulo 6, galera, vai ser neve, tá? Então a gente vai jogando num tempo que tem bastante neve. Aeeeei! A gente vai jogando bastante neve. Eu não gosto, pra falar a verdade pra vocês, eu não gosto dessa neve. Eu acho ruim. Eu prefiro quando chega o verão, que some a neve. Fica mais bonito o ar aqui do jogo, né? Fica mais legal. Então a gente vai ter que esperar os 6 capítulos para voltar ao normal. Ok? Agora aqui a gente vai falar com o Vito. Com o Vito, não. Com o Joey. E vai aprender as putarias de roubar carro, tá? E as outras putarias aí do mundo alheiro. Aqui, ó. Um combatente. Mais um ali, ó. Voltando pra casa. E aqui está o Joey. Vamos entrar aqui no apartamentinho dele. Bem zoado esse apartamento dele aqui, mas... Fazer o que, né? Tem que subir uma escada ali da porra. Olha. Só ver o que... Uhuuu, gostosa. Aí, que bosta... Nossa, que pôr tranca. Olha esse bundão empinado aí. Tinha que ir até a janela aqui pra tomar um ar, cara. Meu Deus, hein? Eixi, meu velho. Danada. Chegamos aqui no apartamento de Joey. Essa velha tá aí ainda, mano. Ô, Joey. Abre logo essa porra aqui que essa velha tá me manjando. Hei, gorducho, caralho. Porra. Ó, o Joey tem uma roupa da hora, parceiro. Siga Joey até a sua garagem. Beleza, Joey. Vamos lá pra garagem. Vem, Joey, cadê tu, cara? Cadê tu? Tem que trancar essa porra de porta. Foda-se. Não precisa esperar o Joey. É, uma coisa que eu vou explicar pra vocês também ali, sobre o GPS ali abaixo, ali no radarzinho. Cês tá vendo ali, né? O radarzinho ali embaixo, onde tá a nossa vida. A nossa vida é aquela barrinha verde, tá? É, aqui no Mafia 2, nossa vida se regenera um pouco, tá? É, dependendo dos danos, ela vai se regenerando. Ela não se regenera inteira, que nem Call of Duty, mas se regenera um pouco, tá? Então, é um pouco bom isso. É, ali também mostra as polícia, tá? O negócio de polícia, são uns ícones em azul que ficam se movendo no GPS. O carro deles é uma barrinha azul e eles são um triangulinhozinho azul, ok? É um triângulo azul que é os polícia ali no GPS. Só você olhar, vai ter uns triângulos azul e as polícia é uma barra azul. Aí cê vai ver onde os carros deles estão. Então, é bem bom isso, porque se dá pra você roubar carro e perceber onde os polícia estão. Tio, oi, para, a gente deixa o saco e deixa de pilotar logo essa porra de carro. Aí, ó, um carrão bonito. É, pra cês ter uma ideia de como o Mafia 2 é bem feito, aqui na neve, quando tá nevando ainda, quando tá nessa época de neve, a gente vai andar e o carro, com o tempo, ele vai ficar... Não, quando o carro tá parado, é o contrário. Quando o carro tá parado, cês percebem que ele tá tudo cheio de neve, ó. Tá nevado o carro. Aí, quando cê pegar esse carro e começar a andar com esse carro, que tá cheio de neve em cima, no teto, ele vai começar automaticamente a neve a sair, né, sozinho. É, é o certo. É, a neve vai começar a voar, sumir. Então, eu acho isso bem real, cara. Coisa real também aqui é o pneu, né, o pneu, eles são bem real aqui nesse Mafia 2. Isso é, é muito real mesmo. Então, eu acho um jogo muito bem feito. Porra, já bateram no meu carro. Caralho. É, a buzina aqui no PC é o E, tá? Você aperta o E, buzina. O mesmo serve pra ligar a sirene das polícias, dos carros de viatura, né. Uma coisa que só é ruim só aqui no Mafia 2 é que não tem ambulância nem bombeiro, né, nessa época. Acho que não existia ainda essas coisas. Era só o PM. Cara, esse carro nessa época aqui era vagabundo, hein, mano. Uma batidinha já quebrou os vidros inteiros. Beleza, aqui agora a gente vai pegar o Piclock. Pra quem não sabe o que que é Piclock, é um negócio de abrir, tipo uma chave micha, né. Praticamente é uma chave micha esse Piclock. Aí esse cara aqui, ele que compra, ele que vende aqui as pontarias. Então a gente vai comprar um Piclock e aprender a usar o mesmo. Agora a gente vai virar bandido. A gente tá pegando os papéis aí também pra nunca mais ser do exército, né. Papel de liberação. Ah, nós precisamos de um Piclock também. Isso nós fazemos. E guess who's paying for. Chave micha. Chave micha, chave micha, onde tá? Chave micha. Chave micha. Comprar chave micha. 7 reais, barato, né. Opa, isso aí. Grazie. Beleza, valeu velho e ótimo. Aqui, você é um bandidinho safado. Beleza, aqui ó, tem. Aqui tem uma fechadura. E aqui a gente vai testar essa forra de chave micha. Pra ver se ela funciona mesmo. Ó, agora eu vou explicar pra vocês. Vocês tão vendo ali embaixo, né. Ali no GPS ali, ó. Onde fica a nossa vida. Que apareceu três, três negocinhos, ó. E quando a gente aperta o S, ele sobe. Então como funciona? A gente aperta S, vai subir ele. A hora que ficar verdinho, ó lá, ó. Ficou verdinho, aperta E. Aí faz pro segundo. Sobe de novo, desce. Ficar verdinho, aperta E. Tem que ser rápido, não pode demorar, ó. Vai. Sobe ele. A hora que ficar verdinho, E. Se você errar, ele volta pro anterior. E assim vai. E tem fechadura que é quatro negocinho desse. Quatro e até cinco negocinho desse, tá. Quatro travinha e cinco travinha. Dependendo do carro. Então, tem... Pra você ter uma ideia aí de como é difícil. Algumas. E tem outro jeito também de roubar carro, né. Você pode quebrar a janela, né. Quebrar aqui a janela. Também pode usar a chave mista. Vamos usar a chave mista. Olha lá, ó. De novo, aquele meio esquema. Ok. Bem rápido. Beleza, a janela ficou intacta. Nada demais. Não fez barulho nenhum. Não tem nenhum. Ok. Agora aqui é mais um treinamento. Avisando que a polícia quer um sprint. Mas roubou aqui o carro. Ah. Beleza, esse veículo tá sendo procurado pra polícia. Olha lá, a neve em cima do carro, que eu disse pra vocês. Saiu já tudo. Beleza, aqui agora vamos despistar os polícia. É, no Acha 2 não dá pra vocês despistar os polícia completamente, tá. É, quando você some dos polícia, eles ainda anotam a sua placa ou o tipo de roupa que você está vestindo. Então se você despistar os polícia, depois você vai ter ainda que trocar a placa do veículo e trocar a roupa. Pra eles parar de perseguir você pra sempre. Aqui, ó. Pra trocar a placa do carro, é só vocês virem na oficina. Aí aqui a gente vai trocar a placa do carro e assim a polícia não vai mais identificar a gente, ó. Trocar as placas, só isso. Aqui é só mudar uma letra, você coloca essa e... Aí, ó, só isso. Já era. Aí aqui a gente também pode fazer outras coisas, mudar o motor, ajustar o carro, tirar os amassados, etc. Mas é muito caro ainda, então eu só prefiro trocar as placas pra polícia parar de encher o saco, ó. Viu? Pronto. Nenhuma polícia vai atrás de nós. Certo? Isso daqui foi um tutorial do jogo, né. Vocês aí, se vocês estiverem jogando a Máscara 2, vocês também vão passar por esse tutorial. Vocês vão, com certeza, aprender tudinho aí sobre o game. Ok, agora vamos ver aqui pra onde nós iremos. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Só pilotar. É meio difícil que pilotar a Máscara 2, galera. É, os carros derrapam bastante, eles são meio durão, assim, meio pesado de pilotar. É meio difícil. Agora vamos pilotar mais um pouquinho aí. Oh, man. Cuidado aí, sou piloto, cara. Ainda mais na neve, o carro derrapa mais ainda quando tá nervando, assim, quando tá nessa época de neve. É bem mais difícil. Vamos pegar aqui. Aqui em uma frente hoje também tem negócio de limite de velocidade, né. Se tem até um... Tem até um limite aí pra correr. Se você correr mais que isso e a polícia ver, vai te encher o saco também. Mas isso é fácil. Só você correr bastante mesmo e passar a polícia, que eles nem viram. Aí, cuidado também aí quando você estiver correndo bastante. E bater, né. Dependendo da velocidade, eles morrem. O GTA4, né. O GTA4, você voava do carro. Se tem que você não fosse, só morrer. Agora que a gente acha que vai pro ferro, velho. Tem um... Opa! Opa, opa! Sai, parceiro! Aqui, ó. O ferro velho aqui desse cara. É outra forma de ganhar dinheiro, tá, galera? Vocês veem que desse ferro velho é desse maluco. É... E aqui vai ter um triturador de carro. Uma prensa gigante de carro. Aí a gente coloca os carros lá. Vai amassar e a gente vai ganhar um troquinho. Entendeu? Só isso. É o Mickey. Mickey Mouse. Olha lá. Aqui a gente vai aprender a explodir os carros. Atira nos pneus do carro, velho. É um carro velho bonito. Tiro no pneu. Não pode ser na roda. Tem que ser no pneu. E agora atire no tanque de gasolina. Oh, boy! E ganhamos a gente essa arma também. Você vai dar essa arma pra mim, cara? Vai lá. Vai lá, vai lá. Valeu. Ganhei uma arma aí de graça. Aperte H para guardar a arma. Beleza. Apertando caps lock também, ó. Vocês andam assim devagar, tá, pessoal? Vocês ficam dando vida louca, ó. Bem estiloso. E é só isso. Agora vamos voltar pra nossa casa. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como funciona um negócio de dinheiro. Vamos ver se dá pra mostrar. Não vai dar porque esse cara vai querer entrar no carro e vai ter tudo. Mas é só você colocar o carro aqui. Aí você sai do carro. Aí você vem aqui, ó, nessa frente. Pode ter corpo dentro do carro. Pode ter qualquer coisa. Ah, não dá agora. Por que não dá pra utilizar? O Joey deve estar lá dentro do carro. Eu não duvido nada. Joey, sai daí, meu amigo. Bem gordo do caralho. Pariu, esse cara é muito burro, mano. Deixa. Mas é só vocês fazerem isso. Vocês vêm aqui com o carro. Coloca o carro aqui, sobram em cima e... E já era. Não deu pra fazer isso agora porque o viado do Joey é... Uma merda mesmo, esse cara. Só vai atrapalhar a minha vida. Vou pegar aqui esse carro que é mais rápido, hein. Vou pegar aquela caminhonete lá, uma velhice do caralho. Vamo embora. Valeu aí, Mikey. Mickey, quer dizer... Mickey Moussa. Aqui, ó. Um ferro velho de carro, velho. Opa, opa. Opa, que motorista que sou. Opa, você aperta o scroll do mouse para mudar de câmera. Essa câmera não é bem legal. Só que é mais difícil controlar ela. Aí, ó. Beleza. Beleza. Aperta shift esquerdo para ver a frente do carro. Ah, Joey. Onde você tá levando a gente, pô? Vamos ver onde Joey quer levar a gente. Ah, que cacete. Sai, maluco, doido. O carro que é certo. Uh, errei o caminho. Vai dar também. Não dá nada não. Vambora. Ah, vem, 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 vem. Sai. Ah, essas estão decimando. Ah, vamos fazer com Drifter. Uhul. Nossa. Que drift maluco é esse que eu fiz agora. Deu até uma alegria em mim. Ei, o que você está preocupando? Eles são animais. O que eu faço é cumprir e matar os outros. Não tem nada para a gente. 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 É por isso que eu lhe dei aquela força. Valeu, parceiro. Espera eles virem. E anda. Já era. Ele vai ficar para trás. É um cara de trouxa ainda. Ah, que porra, mano. Por que esse cara entrou na minha frente? Que vacilão. Se fudeu também, viadinho. Caralho. Ainda bem que não pegaram a minha placa. Não ia ter que trocar de carro. O cara noob, né? Eu andando de boa. O cara entrou na minha frente. Se matou. Se matou no meu carro ainda. Que merda. Pode desligar a rádio. É só apertar ponto final. Aperta ponto e vai desligar a rádio. Olha o monte de soldado ainda que tem na cidade. Às vezes quando você vê esse monte de soldado aí. Às vezes quando você fica olhando assim para o céu, você vai ver as pontes. Ah, os aviões. Ó, aqui essa ponte existia, né? A ponte que tem no... E da quadra também é a ponte do Brooklyn, né? Eu acho que é. Sei lá. É, que é isso. Vamos para cá. Beleza. Agora a gente vai pegar esse carro aí para o Mike. Vai ser meio difícil pegar esse carro aqui. Eita, pessoal. Então toma cuidado. Roube o Walter Coupe Crime. A gente vai pular aqui. Vai ter uns carinha aqui para... Olha lá. Vai ter uns neguinhos aqui para encher o saco. Ok? Vai ter bastante neguinhos aqui. Então toma cuidado. E esse aqui é o veículo que a gente vai pegar. Olha lá. Esses neguinhos vai atrapalhar. Ele vai querer não deixar a gente roubar o carro. Eita, o que você está fazendo, motherfucker? Motherfucker. Chegou a gente de motherfucker. Então o que você faz? Você rouba o carro. Rouba o carro, Joey. Quer dizer... Vitor. Rouba o carro e não precisa matar os neguinhos. Só roubar o carro. Rouba o carro, caralho. Anda, anda. Demora para engatar a primeira marcha. E sai para essa porra de portão. Escape dos Boomers. Já era. Escavamos dos Boomers. Agora ganhamos um carro novinho. Em aspas. Um carro novo. Agora se a gente levar lá para o Mickey. Olha lá. Leve o Coupe. Walter Coupe para Mickey. Beleza. Inteiro para levar o carro. Está inteiro. Esse carro aqui parece ser bom, né? Eu não sei se a gente vai destruir ele. Mas eu acho que a gente vai vender ele para o Mickey. A gente vai vender ele assim porque o Mickey queria um carro branco. É creme, né? Não é branco. É cor de creme. Um dia essa casa aqui vai ser nossa. Essa que está com a bandeira aí. Então já se preparem aí para a gente comprar essa mansão. Licença. Opa. Muito ruim de dirigir na neve. O carro derrapa demais. Mas a gente, como é motorista, né? A gente tem sempre um jeito assim. De pilotar. Vamos ver. Licença aí. Meu bro. Polícia. Muito obrigado. Virando. Eita. O cara está lá na puta que pariu também. Porra. Olha os prédios lá na frente. Tem um pari-bay lá, ó. Bem grandão. É, cara. É um pouco pequena essa Nova York. Mas ela é bonita. É bonita. Legal, legal, legal. A gente vai pilotar ainda por vários lugares aqui. A gente vai passear bastante. A gente tem 15 capítulos nesse jogo. Então, puta que pariu. A gente está no capítulo 2 ainda. Ixi. Tem muita coisa ainda pela frente. A história do jogo não é tão grande, né? Mas dá para o gasto. Tem bastante coisa legal ainda por mim. Tava um problema no Máfia 2, pessoal. Tava o... Sei lá. O Máfia 2, ele estava... Não crashando. Ele estava... Como pode dizer? Lá, na hora que começa o capítulo 2, que a gente vai para a casa da nossa mãe. O... O Vito. Ele começava a perder vida sozinho, cara. É bug isso, eu acho. Do nada, ele começava a perder life. E ficava lá no vermelho, life. Ficava ruim pra caramba. Então... Tava difícil. Por isso eu não trouxe nenhum vídeo antes. Porque não estava dando. Toda hora ele perdia life. Então, aí eu fui e vi um vídeo no YouTube. E consegui aqui gravar. Beleza. Chegamos aqui. No ferro velho do Mike. O carro branco. Cor de creme. Missão cumprida. Beleza. Vou pular aqui a corticene. E é isso aí. Salvando. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês todos tenham gostado do vídeo. Comenta a valer se possível. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo detonado de Mafia 2 aí no meu canal. Falou. Fui Ness. Tchau. Abraço. Fui. Fui.